Arruma sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode me tirar, vou opa, que a partir de hoje eu vou te arrastar A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camaré A partir de hoje você vai levar a sua vida Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camaré A partir de hoje você vai levar a sua vida Você vai ser a mulher da minha vida Didi, meu carpete Didi, meu carpete Lá arrua sua mala que eu vim pra tirar Você de vez daqui Pode me tirar, vou opa, que a partir de hoje eu vou te arrastar Didi, meu carpete A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camaré A partir de hoje você vai levar a sua vida Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camaré A partir de hoje você vai levar a sua vida Você vai ser a mulher da minha vida Didi, meu carpete Papu, papu, papu Didi, meu carpete Papu, papu, papu Papu, papu Papu